E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Tiger. Meus amigos, é o seguinte, rapaziada, olha só a minha concessionária de motos que eu tô tendo aqui na minha casa, rapaziada. Mano, quero mostrar pra vocês todas as minhas motos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, rapaziada. Mano, eu tô muito feliz com isso, de verdade mesmo, porque, velho, quem diria que o menino lá atrás, mano, o menino sonhador, conseguiu conquistar tudo isso aqui de moto. Porque, meu amigo, o meu sonho era braba, mano, era só a Hornet que eu financei e 1.200 mil vezes. Mas, mano, consegui, e, velho, de verdade mesmo, eu não tô acreditando que eu tô tendo várias motos aqui. Eu tenho hoje uma XJ6, uma Hornet, uma CBR 1000 Repsol e a minha nova moto, mano, a Tiger 900. Você tá louco, mano? Uma moto 0KM que eu nem plaquei ela ainda, papai. Se liga só nisso aqui. Mano, a moto tá muito zerada e eu quero ver, mano, o dia que eu vou dar o rolê com todas as minhas motos. Qual que você escolheria, Coronado, pra dar uma parte comigo? Mano, eu queria andar na Tiger pra ver como que é, que eu nunca andei. Tá ligado? Mas eu escolheria a Hornet, que é a que eu mais tenho... Habilidade. Habilidade, que eu já fiquei um tempo com a Hornet. E qual que é a moto dos seus sonhos, mano? Porque hoje, de verdade mesmo, eu tenho todas as motos dos meus sonhos, tá ligado? Qual que é a moto dos seus sonhos? Mano, de nível máximo, assim, eu acho que uma Z1000. Uma Z1000? Uma moto que eu acho muito bonita, mas nunca andei, não sei se eu vou me adaptar, mas eu queria uma Z1000. Uma Z1000 é forte, hein, mano? Uma moto que eu já andei, a que eu queria ter é uma Hornet. Uma Hornet? Que pra mim é a mais da hora. Mano, a Hornet, rapaziada, é uma das motos mais nervosas que existe na vida. E não adianta ser igual a Tiger. Por exemplo, ser a nova, tá ligado? Não. Tem que ser essa Hornet, tem que ser desse modelo, tá ligado? Lançou outras motos, a Hornet 650, das novas, só que eu acho que ela não ficou tão legal assim, não foi igual as motos novas que foi lançando. Eu acho que é a Hornet, mano. É desse modelo que você gosta? Desse modelo, tá louco. Tem que ser essa. Tem que ser essa, né? Essa. É, você também acha que tem que ser assim. E você, né? Qual que é a moto do seu sonho, assim, que você fala, mano, é essa a moto que eu gosto? A Hornet falou, Z1000, mano. A Z1000? A Z1000? Xinerai? Africa Twin? Africa Twin. Africa Twin, é bonita aí, né? Mas a Z1000 eu acho bonita, eu gosto da Cavazá, eu gosto da cor verde. Da cor verde? Mano, de verdade mesmo, eu, eu falo pra você que a minha moto preferida agora tá sendo a Tiger, que eu acabei de comprar. Ela é muito boa de andar, mano. Mano, ela é muito boa, eu nunca tinha andado numa moto tecnológica. A crítica dela é muito boa. Isso. Tipo, você andar com ela lá não é dura, ela, tipo, faz curva, tudo. Tipo assim, ó, mano, eu não ligava pra esse bagulho, eu era tipo, mano, eu sou igual vocês, tá ligado? O que que é uma moto? Mano, 4 em 1, só o cano, sem retrovisor, sem placa, pau no gato, bagulho, é assim que, é assim que é, tá ligado? É assim que é. É, tipo assim, a posição de pilotagem dela é muito boa. Muito. Muito boa. Tipo assim, pra viajar, mano, todo mundo, os caras mais velhos, falam, mano, pra viajar essa moto é uma delícia. Aí eu falo, não, mano, o bagulho de viajar tem que ser 4 em 1. XJ6, Hornet, mano, eu andei com essa moto, rapaziada, é muito boa, tá ligado? Tipo assim, é muito tecnologia, você coloca o como você quer andar no painel, tipo, você quer desligar controle de tração, você quer desligar ABS, você quer colocar no moto esportivo, no Pro, tá ligado? Você vai andar em estrada de chão, terra, né? Vamos falar aqui, estrada de chão. Mano, você vai colocando as opções que você quer, aqui no painel. É muito boa de dirigir. Agora, de pilotagem mesmo, de correr, Rapsol. A Rapsol, mano, não tem pra ninguém, pai. Olha isso aqui. Eu juro, mano, essa moto aqui é incrivelmente incrível, mas muda todo o modo de pilotagem dessa moto aqui pra essa moto aqui. Sabe o que você tinha que fazer? Hã? Mas ia naquela trilha, mano. Que trilha? Mas ia naquela trilha que tu passa dentro do rio. Você é com a Tiger? Ah, é uma moto nova? Nossa, ela é muito top, você pode andar de pé nela, você não parece uma moto motocross. Vamos lá, então? Vamos lá. Mas ela arranha, os gain? Não, não, não arranha, tipo, o gain não arranha, depois você pula, e se caso fizer um risco, você pula, ela sai. Ah, entendi. Hã? Hã? Sabe o que você tinha que fazer uma coisa bem legal? Hã? A gente tem uma concessionária agora? Hã? Lembra no passado que você fez um desafio que valia uma das suas motos? Hã? Por um tempo? Hã? Podia ser de novo, né? Você queria fazer? É, ia ser legal. Você queria? Eu queria participar. Mas qual que é a moto que você queria? Mano, qualquer uma, ia ser muito chave. Eu vou fazer um desafio? Ô, rapaziada, cola aqui. Semana de qualquer uma dessas motos. Mano, eu gostei. Rapaziada. Cola aí, todo mundo, cola aí, cola aí. Rapaziada, o coronador deu uma ideia boa. Eu tô com uma concessionária aqui, tá ligado? Leozinho da Hornets. E, mano, teve uma vez que eu falei assim que eu ia fazer um desafio, valendo a minha XJ6 e quem ganhou foi o Aviator, lembra? Agora eu vou fazer de novo, meu parceiro. Só que valendo, mano, todas as motos. Qualquer uma. Tipo, eu vou esconder as chaves dela. Eu posso sair, tipo, na segunda-feira com a XJ, na terça com a Hornets, na quarta com a Ripsol e na quinta, se eu quiser, uma Ripsol. Pode. Poxa. Ah, valendo todas? Todas as motos. Mas se você quiser emprestar pros amigos, também pode. Tá louco. Ah, você vai deixar a Ripsol aí. Vem bem prestes. Tá louco. Não, não vale. Assim não. Ah, tá Ripsol, já é ele. Mano, eu sou o Renato, ganhei das motos agora. Ah, perfeito. Boto, olha o tanto de moto, Boto. Olha, eu, se eu fosse ganhar, eu queria essa aqui, ó. Essa aqui? Mais brava, é. Você sabe andar de moto, Boto? Pô, é bravo, filho. Mesmo? Aquela Hornet inteira lá tá dando conta? Ah, pô, eu ando bem de moto. Mas, mano, eu sou aquele cara que fala assim, ó. Eu sou da turma do Renan. O cara que anda bem não precisa andar rápido. Ah. Não precisa não cair. Esse é o cara que anda bem, pra mim. Ah, entendi. Não, não, não é. É isso. Ó, mas é, o cara que anda bem é o cara que não cai. Ah, você é um milionário. Ah, Tiago e isso. Mano, olha isso aqui, papai. Olha a concessionária, Léo da Hornet. Qual que eu posso alugar pra hoje, hein? Mano, então, eu quero fazer um desafio. O Coronado falou aqui, eu vou esconder a chave das motos. É. E aí, você vai ter a oportunidade de pegar uma. É legal? Mano, olha isso aqui, vai. E aí? Nossa, mano, legal, hein? Gostou, bebê? Caraca, esse J6, confortávelzinho, chafadinho da molecada. Hornetão, bagulho da quebrada, molecada. Esse BR-1000 é dos moleque doidos. Bagulho louco. E os foguetão, né, pai? O que é moleque doido? Então, tudo moleque doido. Quem tem essa moto, moleque doido. Eu acho que eu sou moleque doido, então. Léozinho, você tá bonito, hein, mano? Tá bonito de ver, né, pai? Caralho. Olha isso aqui, mano. Tá bonita. A nossa mais pesada do momento. Não, eu acho que é as mais, tipo, as motos mais picas. Até hoje, essas motos é as minhão. É as minhão que tem, né, o sonho. Eu tenho vontade de ter aqui todas essas de novo. A Hornet. A Hornet? Mano, precinho eu faço pra você. 85 mil, você leva. Precinho, viado. Do jeito que tá aqui, você não encontra nunca. Se você falar 50, eu te dava agora. Não, eu não falo. Fala? Não falo. Só falta emplacar. Daí tá top. A Hornet? Não, todas. Por que emplacar? Ué, você tá pagando? Como assim pagando? Emplacamento por mês? Sim. O Corona falou que você... O quê? Como assim? O Corona falou que você não pagou nem emplacamento nenhum. Paguei tudo. Tá tudo... Se eu achar... Falou sim. O vento é do que você... Se eu achar... Se eu achar, eu vou do J6, tá? Se eu achar. O que é isso aqui? É um líquido da Growth, onde você conta o desconto nobre? Ah, pronto. Hum, galera, Growth é nóis. Rapaziada, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer um rolezão com todas as minhas motos, mas quem que é os pilotos aí? Eu quero ir de Tiger. Eu vou de... Eu vou de Hornetão, mano. Vai de Hornetão? Quem vai de CBR 1000? Não tá faltando uma moto aí, não? Gui, não, essa eu não vou de 1000, não. Não, vai ser Teco CBR 1000? Teco vai com a 1000, Teco. Qual? Qual moto? Eu vendi pra comprar essa aqui, ó. Ah, verdade. Ô, Zé, você parou no Adalhante lá em 2010? Não dá pra ter tudo nesse mundo, né, mano? Tem que trocar algumas coisas, né? Você vai de Hornet? Vou. Quem vai de TJ6, então? Ah, eu iria, TJ6, não quero de porta. Pode? Ô, o Thiago tem três motos. Cadê as motos, Thiago? Tenho uma moto, cara. Tá na oficina, tudo babuco. Tá louco, Thiago? Massa, mano. A gente tem mais moto do Léo que a gente. Tá faltando moto. Tá faltando gente pra andar de moto, rapaziada. Ô, de verdade mesmo, vou fazer um mega video clipzão do meu kit Léo da Hornet Concessionárias, Renato Garcia's Montorais. E, mano, eu espero que vocês gostem, porque esse aqui é o meu sonho de moto, mano. Olha aqui, que coisa mais linda. Você tá doido? Então, é isso, rapaziada. Eu vou fazer um mega video clipzão pra vocês em 3, 2, 1. Essa aqui, mano, são as minhas naves dos sonhos. Eu vou fazer um mega video clipzão pra vocês em 3, 2, 1. Eu vou fazer um mega video clipzinho pra vocês em 3, 2, 1. Tchau, tchau. Bom, rapaziada, videoclipe feito. Esqueça tudo, papai. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou ligar todas as motos e eu quero que vocês deixem nos comentários aí qual que é a moto com o barulho mais bonito, tá bom? Por favor, mano, seja sincero. Qual que é o sonho de vocês aqui e qual moto tem o som mais lindo de todos? Eu vou começar aqui pela Tiger, minha moto nova 0KM. Mano, a primeira moto aqui vai ser a Tiger, então. Chama, papai. É um motor em três cilindros, tá bom? Mano, o que eu gosto dessa moto? Ela tem um açuvinho, tá ligado? Vai, vai. Vou ver, ó. Essa aqui é a Tiger. Mano, robozão. Tem novecentos cavalos essa moto. É cilindrada ou cavalo? Cilindrada, né, pô? Nossa, esse cavalo. Vai que é o GTR. Tem uma coisa errada? Mano, novecentos a cilindrada essa moto aqui. Agora, mano, vamos pra Rapsol. Mano, essa aqui é mil. Vamos comprar um. Eu compro de você um decibelinho. Pra gente ver qual é o maior som das motos. Ufa, que suza. Eu não quero vender nada. Não, porque tem muita moto na casa e eu acho que essa aqui é a mais alta de todas. A Rapsol. Eu também acho. Porque ela é muito esgoelante. Mano, agora vamos pra Rapsol, rapaziada. Mano, essa moto aqui, o bagulho é louco, pai. O bagulho é sinistro essa moto. Vou colocar neutro aqui. Olha isso aqui, pai. O barulho dela já é muito mais grosso, tá ligado? Mano, o bagulho é alto. Alto. Juro, dá até gosto de cortar de hilo com essa moto. Dá até uma bateria. Mano, essa moto aqui pra mim é a mais, pai. Essa daqui não tem jeito, mano. Eu gosto muito. Você tá doido? Ela é muito massa, muito bruta. Agora, vamos pra horneteira, papai. Horneteira, o bagulho é louco. Eu acho que a hornet é o som mais bonito que eu... Sinceramente, que eu gosto. Se liga. Ela sai até fogo do escape. Olha, mano. O som dela é de horn, tá ligado? Cool! Música Claro que chega a dar ouvido papai Música Mano, pra mim é a mais, tá ligado? O barão da horneteira, mano, você não vai andar Tudo, tudo, o bagulho é muito louco, muito chave Agora temos aqui a XJ6, meus queridos Isso daqui, se ela ligar papai É um som muito lindo Como assim, se ela liga? É que ela não tá ligando, ó Ela tá sem bateria? Ela tá sem bateria Vamos ver se ela vai conseguir ligar, empurra ela aqui, por favor Diego! Empurra ela aqui, ô Lomba Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela pegar Se pegar, ela vai ligar, se não pegar... O que é a gente vai chegar lá? Tem de pé, não tem de pé, não Tem de pé, tem de pé Tem de pé Tem de pé Tem de pé Então, o carro vai gripar, com o que você tá rodando Já é Não, você tá no pedal O que é que eu gosto de fazer? Eu tô na transição. Não, eu gosto só de desacelerar. Acelerar é muito bom, mas eu comecei a fazer isso. É muito perfeito. Apenas isso. Apenas isso. Mano, essa moto aqui não tem nada de ver, não é bonito que a gente faz aqui. Tá, tia? Mano, tá só o canto, o canto ali. Só tá o canto. Ó, pega! Vou deixar ela dar uma espetadinha, né? É bom, né? É bom, né? Rapaziada, tia que só o cano, mano. A XJ6 é uma das motos mais lindas pra mim, de verdade mesmo. É a moto mais, mais, mais massa que tem esse barulho. Você tá aqui na casa da sua mãe Joana? Ah, a boca! Escola aqui no lago, viu? Tem escola lá do lado? Tem, tem escola. Ó, o moleque tá assim, ó. Quero uma! Quero uma! Mano, eu juro. Quando eu passava uma solcando lá da minha escola... Eu tava cheio... O que aconteceu aqui? Gasolina. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Então as motos é igual as minha, Léo. Não usa, tem a bateria pra mim. A bateria ria. Pode deixar ligado, viu? Ah, mano... E aí, bora, cadê? Ainda não vai fazer o primeiro rolê? Vamos, quero muito, papai. Cadê suas motos? Ah, tá tudo fazendo televisão. É que eu só tenho uma agora. Só rap, pessoal. Só rap, pessoal. Mano, de verdade mesmo, eu quero fazer um rolê, rapaziada. Com todas as minhas motos. Aí o que eu vou fazer? Vou sair com meus amigos que querem... Opa, tá caindo aí. Quero sair com meus amigos que vão sair de moto comigo. Por exemplo, ó. Vai eu, o Thiago, o Gui e o Coronado. Nós vamos pegar essas quatro motos. Vai dar um rolê. Aí chega um pouquinho do rolê, todo mundo troca de moto. Aí chega um pouquinho do rolê, todo mundo troca de moto. Chega todo mundo... Não empinou ela? Não empinou ainda. Quer filmar empinando? Quero. É, eu quero empinar também. É, vai ser massa, hein? Vai. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui é a minha concessionária, a Léo da Horte. Porque, mano, o bagulho tá chave, papai. Tá lindo demais de ver. E eu vou fazer esse vídeo que você falou, Coronado. Vai esconder as chaves das motos. E eu vou, rapaziada. Ai, mano. Deixar essa moto com meus amigos por uns dias. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, Paulo. E fui.